E aí galera, seja todos e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada Em mais um apanho aqui de feijão, né? Dessa vez é minha avó e meu tio, irmão do meu avô, né? Minha avó e meu tio, irmão do meu avô, tá entendendo? E rapaziada, a gente já assistiu o vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha E vamos lá rapaziada, eu vou mostrar eles agora apanhando feijão Assiste o vídeo todo E aí galera, apanhando feijão aí? Eita Filhando aqui a minha avó aqui, galera A avó apanha o balde cheio Ela tá voltando lá Ela tá voltando, né? Ela apanhou, foi o balde cheio, galera Ela tá indo E tu não quer nem um balde, como é que tu vai apanhar? Tu veio só filmar o Nê? Só fazer uma coisa aqui pro YouTube aqui Pra vocês Pra ajudar a apanhar, que é pro YouTube que tá mais animado Fazer uma reportagem aqui com vocês Pronto, eu já tô indo Já vai, vô Apanhei de botar no fogo Fui, cuida aí, marromé, moço Ele tem muito ali, ó Que tal o tio agora apanhando? Eu tenho a vontade de botar no fogo E aí tio, já apanhou muito? Eu tô esperando o tempo pra ajudar É, eu tô pra ajudar Ah, tá esperando eu, é? A avó já tá indo, galera Já apanhou o balde cheio Só apanhou pra botar no fogo Colar ela lá Cheguei aqui Ela já tinha apanhado Só apanhou mais só um pouquinho Já tá indo Já parando ali pra apanhar só mais um pouco E já tá indo E eu vou ajudar o tio aqui, galera Pra apanhar aqui, né? Encher o balde dele Aqui tem muito feijão Aqui tem dois tipos de feijão, galera Depois eu vou mostrar o outro ali pra vocês O outro é o manteiguinho Esse daqui é o catador O outro é o famoso manteiguinho O tio já apanhou foi muito, ó, galera Que velho doido, menino É não, tio? Esquece Esquece, tio Seu? Seu? Seu rato, eu vou cagar no laço Alô, galerinha de todo o Brasil Um grande abraço a todo mundo A todos do Brasil inteiro Um grande abraço Ô, tchê, 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 papá Põendo feijãozinho aqui Me ajudando o avô agora Ajudando meu chico, quer dizer O irmão do meu avô Põendo aqui um feijãozinho Catador, né não, tchê? O tchê aqui É o cabadouro Botei uma comida dos porcos, né, tchê? Agora tamo aqui na pega do feijão Alô, galera Bora se inscrever no canal aí O YouTube tá derrubando os inscritos aí Não sei o que que tá acontecendo Bora lá Bora lá Porque a gente ganha inscritos E o YouTube derriba Aí eu não sei o que que acontece Que o YouTube fica derrubando os inscritos, tá entendendo? Eu fico triste Porque eu quero crescer no YouTube Mas o YouTube não colabora, tá entendendo? Não só o YouTube não colabora Mas como a galera também aqui se inscreve Não colabora Porque alguns se inscreve e se desescreve Então bora lá, galera Bora se inscrever Se vocês querem que eu traga um vídeo novo Bora se inscrever Bora acompanhar o canal E bora ajudar aí Bora ajudar Porque nós não podemos deixar o canal cair Tá entendendo? Porque esse canal é pra Trazer as novidades da roça pra vocês Se o canal cair Os inscritos tudo O YouTube acaba com o canal Deus o livre, tá entendendo? Então bora ajudar Pro canal não cair Bora divulgar Bora pedir Seus familiares aí Pra se inscrever Que é importante pro canal também Aqui tem espinho, galera Um espinho entrou aqui no meu pé aqui Que era pra não ter vindo de bota, gente É, mas você não pensou É Foi de sandália Foi Eita O manteiguinho, rapaziada É lá pra frente lá O feijão manteiguinho Não, põe a dele também Eita Cabador Está bem que o sol está fio, é o sol da manhã. só na bota usando aí, não é que entra esse pinet, só na bota, era para não ter fazido do mesmo jeito o que você fala para a galera de todo o Brasil aqui? plantar feijão, não plantar feijão vai ficar muito caro ninguém plantar fica caro, todo mundo plantar ficava barato, mas ninguém planta, então fica caro, então vou comer feijão caro, ninguém quer plantar? meu rô tá ali galera subindo por ali, ninguém quer trabalhar? aí fica reclamando né, as coisas também tá tudo caro é, acho que ele vem planta, todo mundo planta, tá barato, o pior que ninguém quer plantar um quilo de feijão lá no paropebo é um absurdo hein tio é 25 quanto uma garrafa 25 quanto? é não paropebo mas porque que tá caro? porque a galera não planta porque os cabos não querem trabalhar é é não cabe não pode reclamar que laço no feijão caro exatamente olha lá meu rô galera, veio apanhar um feijãozinho também, lá vem ele apanhar um feijãozinho com um baldezinho no ombro a malda ficava caro, mas não encanta, só quer saber isso aí começou a apanhar colar para dar macaxeira é, quer saber de folia né? tem que trabalhar tem que estar na farra, aí reclama da vida tem que pagar cervejinha cervejinha não dá sustância para ninguém né? dá para o dono do depósito só é bom a cervejinha né gente é bom que a cervejinha? tem que ir mas tem que não exagerar né? e trabalhar isso é o certo trabalha trabalha e Deus ajuda é, trabalha e Deus ajuda ele tá só na farra, aí Deus não ajuda não Deus não gosta Deus fica até triste né não tio Deus fica triste um negócio desse lá o voo tá na pega galera o voo tá lá no final na pega do feijão e o tio tá aqui mas eu aqui arrochado caba dura é um tanto de feijão e eu vou mostrar o feijão manteiguinho lá para galera e eu vou apanhar um pouco lá eu vou aqui galera mostrar o feijão manteiguinho para vocês e eu vou apanhar um pouco dele espinho só o que tem aqui olhar para o chão que o perigo é o perigo tá no chão se olhar só para cima não dá certo não tem que olhar para o chão também o meio ainda tá novo e tem outros começando a nascer ó uns novos e outros começando a nascer olha ó outro novo aqui outro novo aqui ó os pezinhos de macaxeira ainda tá pequeno pé de feijão aí com feijão pé de feijão pé de macaxeira pé de macaxeira pé de milho pé de feijão pé de macaxeira aí assim vai indo pé de macaxeira o roco lá tá na pega mais ainda pegada pegada aqui tá daquele jeito hoje na panha de feijão como eu falei para vocês lá ver é passei o botei soro para os porco mais meu dia galera e também passei o rodo lá no chiqueiro né que ontem nós lavemos mas hoje só passei o rodo que a gente lava uma vez no dia aqui e outro dia passa o rodo para ficar limpo o chiqueiro aqui ó aqui é o feijão manteiguinha o feijão aquele feijão que ele é bem fininho que ele tem umas palhas vermelhas e a outra eu não sei o que foi a diferença do manteiguinha para o feijão catador a diferença aí eu fui tirar aqui coisa ó pera aí vou abrir ele aqui eu vou abrir o manteiguinha vou ver se eu consigo abrir o manteiguinha ó a diferença é que o o catador ele é maior ele é maior o caroço dele e o caroço do manteiguinha pequeno entendeu e abaixo do manteiguinha tem vermelho tem nem sei que cor e é fina demais e a do catador é mais grossa tá entendendo aqui ó todinha catador e para cá para frente aqui ó é o feijão manteiguinha tá entendendo feijão manteiguinha para cá ó as baixas do manteiguinha aí ó vermelhado não sei que cor tá entendendo feijão de dois tipos catador aqui ó com o homem dali onde meu vô tá apanhando o irmão dele e aqui onde eu tô nessa parte é o feijão manteiguinha então é isso galera se vocês gostaram já deixa o likezão se inscreve no canal a cor aí ó da baixa do manteiguinha aí ó faz diferença da baixa do feijão catador aí ó a grossura do feijão catador e como eu mostrei lá né que o catador é maior que o manteiguinha com o caroço de manteiguinha pequeno o catador é maior então é isso se vocês gostaram do vídeo o vídeo foi esse deixa aquele like se inscreve no canal tamo junto ajuda no crescimento do canal porque o canal tá caindo mesmo tá entendendo e isso é bastante ruim né é bom não então ajuda aí vamos lá compartilhar tamo junto fui